O uso de plantas medicinais para tratar e prevenir doenças. Essa é a base da fitoterapia, uma das técnicas terapêuticas mais antigas da humanidade. Ela está entre as 29 práticas integrativas e complementares à saúde previstas no SUS. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora. Como usar as plantas medicinais? Para quê? E quais os perigos de utilizá-las de forma errada? Tudo isso e muito mais a partir de agora. E a nossa conversa hoje é com a Daniela Santana, farmacêutica, coordenadora do projeto Farmácia Viva lá em Santa Rosa de Lima, no sul catarinense. Ela é especialista em homeopatia e em plantas medicinais. E também vamos receber a Mari Peronde, que é enfermeira, tem formação em medicina chinesa, em terapia de florais, em fitoterapia chinesa. Mari, Daniela, muito prazer em receber vocês aqui na Nossa Saúde. Prazer, é todo meu, uma alegria estar compartilhando um pouquinho aqui do que é o projeto aqui de Santa Rosa. E falar um pouquinho de fitoterapia, que é o que a gente ama fazer. Muito feliz em estar aqui com vocês, pra gente compartilhar algumas experiências e também ouvir a experiência da colega aqui. A fitoterapia, ela usa as plantas medicinais pra produzir medicamentos fitoterápicos. Mas há uma diferença aí entre as plantas medicinais e esses medicamentos. E eu queria que vocês esclarecessem um pouquinho, então, essa diferença. Pode começar com você, Daniela. Então, as plantas medicinais, elas são as plantas que você colhe no seu quintal, né? Que você encontra, que já tenha, inclusive, assim, que são consagradas por um uso tradicional, né? E elas são preparadas de forma bem caseira. Já os fitoterápicos, eles são preparações que a gente faz em farmácia, dentro das farmácias vivas, pra trazer mais estabilidade, tem plantas que você não encontra todo ano. E quando você transforma isso numa tintura, num produto, você consegue fornecer isso o ano todo. Você aproveita quando a planta tá no seu auge, pra coletar os melhores princípios ativos. A gente tem esse controle quando faz um fitoterápico. E a planta medicinal, em natura, ela é usada de uma maneira mais popular mesmo, assim, mais tradicional, né? Aquele chazinho que se faz e tal. As medidas também não são as mesmas, são aproximadas. Essa é a diferença. Mari, você quer complementar? Então, e quando você usa ela de forma mais caseira, como a Daniela colocou, você tem, dependendo da estação do ano, um princípio ativo mais, se sobressai, né? Então, no preparado, no fitoterápico, você tem uma homogeneidade. Como ela falou, você colhe a planta naquele auge dela, na estação que ela tem que ser colhida, né? E você, pra quem prescreve, fica uma coisa mais segura, porque você tem aquela dosagem naquela cápsula. E em casa, muitas vezes, o pessoal usa um pouquinho mais do que deve, ou um pouquinho menos, né? Dependendo da parte da planta que é usada, também vai mudar a concentração, o horário que colhe, onde essa planta está plantada, então tudo tem uma interferência, né? Porque é no quintal da casa. E, de forma farmacêutica, isso tudo é monitorado, é controladinho, né? E quando é que usa um e quando é que usa o outro? Digamos, quando é que você prescreve pra pessoa, pra tratar alguma doença, ou pra prevenção de alguma doença, o medicamento fitoterápico? E quando que você prescreve a planta medicinal? Bom, depende muito, eu acho, da disponibilidade também, né? De você ter um fitoterápico no posto de saúde. E se, por acaso, a gente constata que é a época, realmente, de colher aquela planta, que ela vai ter o princípio ativo, ela é de uma origem conhecida, isso também é muito importante, né? Porque quando a gente pega de um orto, que a gente tem a identificação botânica da planta, a gente tem mais segurança que o tratamento vai ser eficaz, né? Então, tem essa preferência dentro do sistema de saúde a usar essas plantas, porque a gente monitora muitos resultados. Mas, por exemplo, aqui em Santa Rosa de Lima, a gente tá com um projeto que é os quintais terapêuticos. Então, a gente, a partir do nosso orto, a gente tá produzindo mudas, e as pessoas da comunidade, elas vão levar essas mudas pra casa, vão ter os seus quintais de mudas já bem identificadas, né? Então, tem esse lado também, que às vezes as pessoas não precisam nem vir até o posto de saúde. E você, Mari, como é que é lá? Essa questão da disponibilidade é bem importante a gente considerar, porque, muitas vezes, o paciente tem uma vida bem corrida. Então, se aquela planta tá ali desidratada, no pacotinho, mais fácil de fazer, tá mais disponível, né? Mas se você tem que ir lá colher e tal, né? Muitas vezes providenciar ela, porque você não tem um quintal, né? Às vezes precisa ir pro orto, né? Então, você precisa pesar isso na hora que você indica. E, no meu caso, na fitoterapia chinesa, então, complicou mais ainda, porque a maioria desses princípios, eles vêm de fora. Então, nem consigo, na minha cidade eu nem consigo, nem na região, né? Em Chapecó, que é o lugar mais próximo que eu consigo alguma coisa. Então, eu preciso prescrever em cápsula, porque o pessoal não vai ter isso disponível. Então, tudo isso precisa ser considerado. Mas a gente sempre dá preferência por aquele chá que a pessoa está cultivando ou que a gente tem no orto também, né? Que foi cultivado longe dos agrotóxicos, né? Que o solo, ele é preparado, respeitando aquele tempo da cura do adubo orgânico que tu coloca, né? A questão da contaminação, tudo isso, né? A circulação de pessoas, de carros, né? Tudo isso precisa ser considerado, né? Quem é que não tem uma receitinha de um chá passado pela mãe, pelos avós, todo mundo tem, né? E para tratar aí os mais diversos males. Ah, toma um chazinho disso, toma um chazinho daquilo. A gente ouve o tempo todo isso, né? Agora, o chá sim é bom, mas há que se ter cuidado, porque ele pode sim, de uma forma, de uma quantidade errada, de uma dosagem errada, ele pode provocar efeitos colaterais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Os chás podem ser venenosos e podem fazer mal. O que vocês mais veem de erros nesse sentido? Tem um ditado que diz que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose, né? Então, a gente precisou lá, aqui na cidade que eu trabalho, em Tigrinhos, desmistificar muito isso. O pessoal tinha como... O que é natural, eu posso usar à vontade, né? Então, a gente observava muitas interações com medicamentos, hipotensão, né? Que é a queda da pressão. Muitas vezes o pessoal tomava para diabetes algum chá e dava hipoglicemia, né? Que é a glicose muito baixa. Então, a gente precisou fazer uma educação começando com isso na comunidade, né? Inclusive entre os profissionais, né? Que se tem sim uma dose, a quantidade do chá que você vai fazer ou preparado, a quantidade de água, cada planta é diferente, cada idade é diferente, né? E precisa ser considerada a qualidade da água que você vai usar para preparar esse chá. Qual é o melhor horário do dia? E o que a gente observava é que o pessoal abusava muito da quantidade. Nem todo chá ele precisa ferver, né? Cada chá é diferente. Então, o profissional que vai prescrever, ele precisa ter bem claro isso, né? Na linguagem popular, eles têm muito conhecimento que não é científico, mas que é certo. Mas também tem muita coisa que é usada de forma errada e a gente, enquanto profissional, precisa estar habilitado para conseguir trabalhar com isso. Porque o que vem de tempo fica... É difícil tu desconstruir, né? Já é uma tradição, né? Quer dizer, já passou de mãe para a filha e vai indo. Quer dizer, há que se ter cuidado, né, meninas? Principalmente na gestação e com crianças menores, né? De dois anos, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Então, para a criança era bem comum, assim, amamentar e dar chá, né? Então, a gente já evoluiu bastante nesse sentido. Já conseguiu desconstruir, está andando num caminho bem legal, assim. Daniela, você quer complementar? A fala da Mari é perfeita, sim. O complemento, ainda que tem comunidades, né, que tem uso de fazer uso regular para sempre de uma planta, né? Aquela capim-cidreira que vai sempre no chimarrão. Então, se a pessoa, às vezes, tem algum problema, alguma sensibilidade àquela planta, ele vai se pronunciar, né? E é difícil daí que a pessoa identifique, porque ela não tem aquilo como um medicamento, né? E, em alguns lugares, é aquela térmica que fica o dia inteiro ali parada, né? Então, às vezes, até é bom, porque perde um pouco da atividade, né? Já a pessoa vai fazer um uso muito intenso, mas não é muito saudável. Ele vai oxidar, né? Vai ter outras reações ali. Então, os projetos, eles têm essa função de dar esse tipo de orientação, não de trabalhar junto com o conhecimento tradicional para fazer esses pequenos ajustes, assim. Então, complementando a fala da Daniela, a mistura de chás, né? O pessoal faz um batidão, assim, né? Dei no chimarrão. E o dia inteiro, como a Dani falou, então, ali tem, às vezes, uma planta estimulante, e uma planta que cede. Então, vira uma bagunça. Isso quando o corpo recebe essa informação. Então, é um erro também bem comum que a gente observa, né? Uma das pessoas que usam plantas medicinais. E também, muitas pessoas, de repente, tomam algum remédio, algum medicamento alopático, que aí não vai bem com o chá. Pode acontecer isso? É muito comum as pessoas não relatarem o uso de plantas medicinais para o médico, né? Então, a gente tenta, com os programas de fitoterapia, integrar isso, né? É até com o trabalho dos médicos, para que eles perguntem, né? Sim. Agora, por exemplo, vou dormir, muitas pessoas recomendam, ah, toma um cházinho de camomila. Coisa de mãe, né? Minha filha, toma um cházinho de camomila, né? Para você dormir melhor. É recomendado? Pode? E na hora de preparar esse chazinho, um chazinho de erva-cidreira, um chazinho de camomila, de malva, que são os que a gente usa mais comumente, em primeiro lugar, dá para usar assim, sem consultar uma pessoa que possa prescrever, sem orientação de um profissional? E, se puder, como é que eu faço esse chazinho em casa, então? Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Então, a maioria dos chás, a gente faz ele em infusão, né? Então, tem uma diferença. Infusão é quando você pega a plantinha, coloca ela numa xícara, ou hoje tem aqueles materiais legais, né? Aqueles bolizinhos para preparar a infusão. E você coloca a água ali no ponto de chimarrão, né? A gente fala chimarrão aqui no Oeste, mas é uma água que não ferveu, né? Então, aqui ela começa a dar aquelas bolinhas, né? Seria o ponto para fazer a infusão. Deixa ali um pouquinho, né? Até amornar, tampadinho. Nunca coloca num copo de alumínio, né? De preferência de porcelana ou algum material que não tenha alumínio. Vidro. Vidro, é, que seria o que é recomendado. E aí você vai consumir ele. E aí, sempre cuidar quando a planta é seca, a gente não usa, né, Daniela? A gente não usa aquela mesma quantidade do que quando ela é in natura. Você usa uma quantidade menor, porque ela está desidratada, então tem mais precipativo ali. E o pessoal acha que é o contrário, que tem que colocar mais, né? Então, quando a planta, normalmente, ela é mais durinha, você faz o decôpto, que é aquela fervura. Mas não é um ferver, né? É ferver um pouquinho, né? Então, é por isso que precisa esse diálogo do profissional. Cada planta é diferente, como eu já falei, então precisa ter esse conhecimento quando você vai indicar aquela planta, que a pessoa saiba que planta é, para ir colher a planta certa, ou que você tenha ela para disponibilizar. Que ela seja entregue por um profissional ou alguém, referência na comunidade, né? Para não trocar as plantas. Existem plantas com nomes iguais, mas que a planta é diferente, dependendo da região. Então, precisa ter esse conhecimento. E falando, assim, em conhecimento dos profissionais, durante muito tempo, os profissionais optaram por proibir o uso do chá, né? Cortaram esse costume das pessoas, porque não tinha conhecimento para esse manejo. Porque ficava com medo da interação medicamentosa, né? E de estar conversando com o seu paciente. E como a Daniela falou, o paciente esconde isso. Mas ele não deixa de usar, ele vai para casa e usa sozinho, sem informação. Perigoso, né? E se ele tiver reação, ainda assim ele vem para a unidade e esconde. Então, isso a gente percebeu na nossa prática. E por isso foi buscar capacitação para os profissionais. Então, estreitar. A gente precisou achar um meio termo entre o popular e o científico para ter segurança nessa administração do chá, no caso, do uso da planta medicinal. Muito importante, meninas. E fica esse alerta, então, aí para os nossos telespectadores, para quem está nos assistindo. A gente agora vai fazer uma pausa. Nós vamos para o intervalo da sequência. A gente volta com muito mais informações. Vamos saber como é que é o trabalho com fitoterápicos, com plantas medicinais, lá no município de Tigrinhos, no oeste do estado, e também em Santa Rosa de Lima, no sul catarinense. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com Nossa Saúde e seguimos, então, a nossa série sobre as PICs, Práticas Integrativas e Complementares da Saúde, previstas no SUS. E hoje é dia de falar sobre a fitoterapia, sobre plantas medicinais. Aqui com a Mari e com a Daniela. E aí eu quero saber, começando por você, Daniela, como é que é o trabalho com plantas medicinais, com fitoterapia aí no município de Santa Rosa de Lima? Você coordena hoje o projeto Farmácia Viva. Conta um pouquinho para a gente. Ah, então, o projeto Farmácia Viva, ele é feito através de um edital publicado pelo Ministério da Saúde, todo ano tem, né? E então os municípios ou secretarias de saúde estadual, eles podem apresentar uma proposta de captação desse recurso e ele prevê em várias etapas, assim, esse desenvolvimento desse projeto. Então, tem o desenvolvimento do orto, de plantas medicinais, a montagem de um laboratório, a parte de controle de qualidade desse laboratório, como vai ser feita a dispensação. Então, é uma proposta que a prefeitura também faz parte, ela faz parte desses investimentos, ela fornece o local, tem vários detalhes, assim, né, para serem ajustados. E é um projeto tão muito íntimo, assim, do Ministério da Saúde, do que preconiza a Anvisa, né, a nossa agência reguladora. E tem outros projetos Brasil afora, né, que trabalham mais com mortos, que trabalham com urbanarias. Eu acho que todos esses projetos são válidos, né? E Santa Rosa conseguiu essa verba e é um projeto que ele é bastante transversal, né? Ele vai nas cadeias produtivas, ele procura ajudar os produtores a ter esse fornecimento de matéria-prima, ter mais essa geração de renda, né? Então, é um projeto que abre muitas possibilidades em função de ter esse investimento, de ter esse compromisso, né, firmado entre a prefeitura e o Ministério da Saúde. E o que a população pode esperar desse projeto? O que ela vai ganhar? O que ela será beneficiada, Daniela? Ah, então, a população, o que ela ganha? Ela tem os fitoterápicos dispensados gratuitamente dentro do posto de saúde, o que às vezes nem sempre eles têm tanto acesso. Eles têm acesso à questão do horto, eles têm as mudas. A gente consegue, em alguns, né, cada município, ele consegue personalizar de acordo como é. Então, aqui o nosso município, como é essencialmente rural, tem a questão dos quintais terapêuticos, né? Que a gente consegue desenvolver de perto, porque é uma comunidade essencialmente agricultora. Tem as capacitações, a gente traz pessoas, a gente capacita os profissionais da nossa unidade de saúde para receitar esses fitoterápicos, para orientar. Então, a gente consegue estreitar, a gente consegue trazer valor para aquele chazinho que a pessoa antes tomava escondido. A gente não. A gente traz para cá, isso nos interessa, né? E eu acho que isso é muito rico, assim, essa coisa de a gente se apropriar da nossa biodiversidade, da nossa cultura, né? Então, eu acho isso muito... Muito incrível, né, Daniela? Usar o que a gente tem à mão para promover saúde e bem-estar, né? Que lindo! E agora eu queria ouvir de você, Mari, como é que é o trabalho aí em Tigrinhos, no Oeste Catarinense, é um município que já oferece a fitoterapia aí na rede básica de saúde, gratuitamente, para a população. Conta um pouquinho do trabalho de vocês. Então, a gente iniciou com a medicina chinesa em 2012, né? E ao longo dessa caminhada, a gente foi sentindo que a gente precisava buscar algo para que o paciente fizesse por ele mesmo, que ele fosse mais ativo no cuidado, não passivo, né? Porque as práticas, elas trazem esse apelo do envolvimento do paciente. Ele deixa de ser o paciente para ser um agente transformador, onde ele vai ajudar na promoção da saúde dele. Então, eu fui percebendo que eu sempre tive essa coisa do orientar o chazinho aqui e ali, né? Veio cultural da minha família, eu sempre busquei bastante leituras e depois fui fazer formação na fitoterapia chinesa. E aí, quando eu falava da planta medicinal, as pessoas ou não conheciam, ou não tinham acesso a ela, ela não existia ali no município, então eu tinha essa dificuldade. E a gente foi dialogando, né? Percebendo ao longo do tempo que faltava algo. E até mesmo os profissionais, né? Eles tinham medo de orientar. Ou então, quando aquela senhora relatava que estava tomando chá, a opção era de que ela parasse sempre, nunca estimulado, não tinha essa troca com os pacientes, não tinha com a comunidade, né? Então, em 2016, a gente fez um levantamento etnobotânico, né? Uma parceria com a bióloga lá da escola, através das agentes de saúde e um trabalho desenvolvido com os alunos da escola. E a gente fez um levantamento para perceber quais plantas medicinais as pessoas já usavam, já cultivavam, né? E de que forma elas usavam. Então, depois desse questionário, a gente fez um levantamento e percebeu que o pessoal tinha muito conhecimento bom em relação às plantas medicinais. Muita coisa sendo usada erroneamente, inclusive plantas tóxicas, né? Mas que aquilo ali era muito rico, era muito bonito e não podia se perder. Então, a gente fez um mapeamento do que a gente precisava trabalhar, um levantamento das dificuldades, das potencialidades, e iniciou uma capacitação, tanto para a equipe quanto para a comunidade. A gente acabou sediando, então, em dois momentos, encontros regionais sobre práticas integrativas, onde um dos temas era a fitoterapia. E, ao longo do tempo, foi fazendo capacitações em pequenos grupos, com a comunidade, enfatizando o jeito que a comunidade entendia e, em alguns momentos, para os profissionais, né? Com uma linguagem mais científica. Para tentar casar essa coisa do científico e do popular. E, através desse questionário também, a gente mapeou muitas senhoras com muito conhecimento, senhoras que trabalhavam naquele trabalho da pastoral da saúde. Então, a gente aproveitou essas senhoras e as pessoas que tinham afinidade pelo assunto e montou um grupo de voluntários, que começou a cultivar um orto na escola, que é o nosso orto de referência, com apoio de todos os setores da administração. Nesse grupo de voluntários, então, tem um enfermeiro, um representante de cada setor, o biólogo e o agrônomo, né? Para iniciar já lá no cultivo, preparo do sol. Então, hoje, esse grupo, ele trabalha produzindo as plantas medicinais, tem pessoas estrategicamente distribuídas na comunidade que tem uma mini horta, um mini horto em casa. E a gente foi resgatar não só as plantas medicinais, mas os fitoalimentos, né? Alimentos que foram esquecidos ao longo dos anos, né? Então, a gente tem aí a batata cará, o inhame. Hoje, temos outro pinambor, que está inserido como prescrição dentro da unidade de saúde para constipação. Então, foi uma coisa muito bonita, assim, que foi acontecendo. E a gente troca experiência, troca sementes, troca mudinhas de plantas, é um espaço de partilha. Troca de informação, né? Isso, o que sobra na casa de um voluntário vira comida na casa do outro. A gente troca receitas, trouxe vários profissionais para trabalhar receitas saudáveis. Então, resgatou desde o jeito antigo de fazer o pão, né? Que é diferente, né? Era um pão mais saudável. Então, a gente foi crescendo enquanto grupo, e os profissionais ali, sempre nessa troca. E hoje, a gente consegue disponibilizar com segurança as plantas que a gente indica dentro da unidade. Só que tem uma diferença, Daniela, a gente não dispensa dentro da unidade. Porque tem toda uma questão burocrática, estrutural, né? Com a vigilância, então, a gente ainda não conseguiu trazer para dentro da unidade. Mas aí, o grupo está como referência, e o horto tem uma pessoa lá para fazer a entrega dessa planta. Algumas desidratadas e outras in natura. Muito lindo esse trabalho também, Mari, que envolve aí toda a comunidade, né? Todo mundo com muita informação, muito bem preparado, tanto a comunidade quanto profissionais. Muito incrível. A gente vai dar uma paradinha agora para assistir uma reportagem que mostra como é que é o uso da fitoterapia, das plantas medicinais, no dia a dia. Dá só uma olhada. Em São Bento do Sul, a fitoterapia é ofertada via SUS desde 2017. Após passar pela consulta, o paciente tem acesso ao programa Farmácia Viva, que oferece plantas e chás medicinais que tratam diversas doenças e sintomas. O cultivo das espécies é realizado em 17 propriedades parceiras. O Farmácia Viva em São Bento do Sul é referência no Estado e modelo para diversas outras regiões do país. E a gente vai nos locais, né? Nessas propriedades, faz a colheita, uma colheita sustentável, apenas coletando as partes que realmente nos interessam da planta. Trazemos aqui para o Farmácia Viva, fazemos a limpeza desse material vegetal e depois ela passa pelo processo de secagem, que pode ser de 48 até 72 horas. Fazemos um controle de qualidade básico desse material. Depois ele é embalado, rotulado e dispensado aos pacientes aqui no SUS. E o trabalho é reconhecido pela população? É bastante gratificante a resposta dos cidadãos quando eles veem as plantas que os seus avós utilizavam para tratar os familiares sendo novamente resgatadas e novamente utilizadas dentro do SUS. Então os pacientes gostam muito. É um programa que tem o reconhecimento da comunidade. Nós temos sim muitos dados de desmedicalização, principalmente com os inibidores da bomba de prótons, que são aquelas medicações que tratam o estômago. E nós temos excelentes resultados e os cidadãos gostam, procuram a fitoterapia. É um programa que fidelizou bastante o usuário do SUS e recebeu reconhecimento da comunidade. Em todo o estado, são nove farmácias vivas. Se destacam em número de atendimentos os municípios de Caçador, Maravilha, Porto União, Tubarão, Urupema, Santa Rosa de Lima e Piratuba. Conforme dados do Ministério da Saúde, em 2020 foram 1.417 atendimentos individuais na atenção primária em fitoterapia no estado. Santa Catarina é o segundo estado com mais oferta de ações em fitoterapia no cenário nacional. E para que a fitoterapia, as plantas medicinais podem ser usadas para todos os tipos de doenças? E que resultados vocês têm percebido no dia a dia aí com as pessoas dos municípios de vocês? Sim, então, é importante lembrar que lá dentro da unidade existe um diálogo na equipe multiprofissional, avaliação médica, avaliação do enfermeiro, de fisioterapeuta, odontólogo. Então, a gente faz uma conversa ali, sempre avaliando o que o paciente já usa de medicação, de alopáticos, no caso. Então, sempre considerando que não é substitutivo, vai complementar e você precisa sempre estar monitorando. Então, dentro da unidade, os principais usos ficam mais brandos. A gente, por exemplo, não usa para hipertensão o chá. O odontólogo usa para as afecções da boca, algumas diarreia, vômito. A gente tem uma experiência bem legal com chás para uso na lavagem de feridas. Então, é uma coisa, assim, mais branda, nunca substituindo tratamentos, né? Sempre dialogando. Isso é importante, né? É uma terapia complementar, uma prática complementar, né? Então, aqui em Santa Rosa, a gente usa também, como a Mari falou, na atenção básica, né? Nas práticas complementares em saúde. A gente não vai tratar as doenças muito complexas com isso, embora a fitoterapia, ela se preste muito para substituir alguns medicamentos que já não estão mais adequados para aquele paciente, né? É o caso da espinheira santa, substituído lá o omeprazol da vida, com muito sucesso, né? Porque ele tem outras características ainda. Ele é cicatrizante. Então, ele atua de uma forma sinérgica ali. Então, é assim, a gente tem que buscar o tratamento mais adequado, seja ele fitoterápico, seja ele convencional, né? A ideia é essa, a gente tornar esse ambiente terapêutico mais rico. E lembrando, né, Daniela, que a gente nunca, na prática integrativa, ela já diz integrativa, a gente vai buscar a causa. Você citou a espinheira santa, aquele paciente que vive com gastrite e com refluxo, qual é o emocional dele, né? Então, a gente também ataca esse ponto, a base do problema, né? Não só os sintomas, né? É o que casa muito bem com as outras piques, né? Que aí a gente consegue fazer uma mudança real, né? Que vai realmente trazer um outro, não vai ficar só no remédio, né? Remediando a situação. Meninas, infelizmente, o nosso tempo está terminando, e eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí, rapidinha, para os nossos telespectadores. Então, eu digo, assim, que para os profissionais da saúde é interessante a gente buscar conhecimento, essa troca com a comunidade, ela é enriquecedora e vale muito a pena. Sempre usando as plantas medicinais de maneira segura, né? Para a gente ter o que a gente busca. É, e é importante também que a comunidade tenha essa demanda, né? Que ela procure por esses serviços nos postos de saúde, porque isso é um incentivo, né? Para que o poder público tenha esse olhar de ver que a sua comunidade está pedindo, que ela quer aprender, ela quer participar do processo de cura dela. Eu acho isso muito importante. É isso aí. Muito, muito obrigada, Mari. Obrigada, Daniela, por tantas informações. Parabéns pelo trabalho de vocês aí em Tigrinhos, aí em Santa Rosa de Lima e até uma próxima. Obrigadão, vocês. Obrigada. Até a próxima. Vamos, então, encerrando nossa saúde de hoje, agradecendo a você pela audiência, lembrando que no próximo programa tem mais entrevista da série sobre as PICs, práticas integrativas e complementares à saúde previstas no SUS. A gente se vê. Legenda Adriana Zanotto